E aí pessoal, beleza? Quem não me conhece, eu sou o Verdão e nesse vídeo eu selecionei 4 dicas muito importantes pra você já deixar ativados no seu smartphone Samsung, tá? Esse vídeo, ele faz parte de uma série de dicas pra smartphone Samsung, já teve o de produtividade, o de segurança parte 1, vai ter o de personalização e câmera também. Tá bem legal então? Vamos pras 4 dicas desse vídeo, bora lá! A primeira dica que eu vou dar pra vocês, eu sei que muita gente não coloca a senha no seu smartphone. Coloca, tá gente? Se você não coloca a senha, protege aí suas informações e seus dados. O que acontece é que muita gente acha que só colocando a senha no seu smartphone já vai estar com seus dados totalmente protegidos, o que é um grande erro quando você utiliza o quê? Um cartão microSD pra armazenar fotos, vídeos, seus arquivos, pra justamente não utilizar o armazenamento interno do seu smartphone. Só que aonde que morre o perigo? Se você perdeu seu smartphone ou for furtado, ou seja, seu celular parar na mão de alguém que quer te prejudicar, imagina aqui, você com uma senha difícil, ele não vai conseguir obter os dados que estão no seu celular. Mas se você tem um cartão microSD aqui, ele retira esse cartão microSD, pode colocar num computador ou em outro smartphone e ter acesso aos dados que você grava nesse cartão microSD. Então, o que adianta a sua segurança? Então, tem uma coisa que chama-se codificação de cartão, que esse cartão, uma vez codificado, só vai ter a leitura desses dados no seu próprio smartphone. Agora, como que você codifica o cartão pra ele só ser lido através do seu smartphone, é a primeira dica. Vamos lá que eu vou te mostrar. Como que a gente faz esse processo? Aqui em configurações, vocês vão vir em biometria e segurança. Logo abaixo, vocês vão ver a opção codificar ou decodificar seu cartão de memória. Nesse momento é legal você já colocar o seu cartão de memória, o meu já está aqui, e aí você aperta codificar cartão de memória pra ele criar essa codificação, que ele só vai ser lido nesse smartphone. Como eu tenho poucos dados nesse cartão SD, já foi feito o processo. Se você tiver muitos dados, pode ser que ele demore um pouquinho mais, tá? E aí já está feito, o cartão já está codificado pra ser lido somente nesse smartphone. Agora, digamos que você trocou de smartphone, ou você quer pegar esse cartão SD e fazer uma leitura no computador. Você precisa decodificar ele. Pra você retirar a codificação, é a mesma coisa. Nós vamos lá em biometria e segurança, codificar ou decodificar, e agora repare que a opção aqui embaixo é decodificar o cartão de memória. A gente vai apertar, ele vai desfazer aquele primeiro processo, e pronto, o cartão agora foi decodificado e pode ser lido em outros smartphones ou até mesmo computadores. Essa é a primeira dica, acredito, que foi legal, né? Então, quem gostou, já carimba o like e vamos então pra segunda dica. Essa segunda dica, pessoal, ela é importante, mas a gente não usa. Eu acredito que tem muita gente que nem sabe que existe e confia no bom coração das pessoas, tá? Imagina uma situação onde você vai emprestar o seu smartphone pra um terceiro, pra um amigo, provavelmente, desesperado ali, que acabou a bateria, precisa fazer uma ligação, e aí você vai emprestar o celular pra ele, mas você não vai ficar em cima ali de fiscal, né? Ainda mais se ele estiver falando com a esposa. Só que a gente sabe que as pessoas, né, nem sempre têm um bom coração e podem querer te prejudicar. Imagina ali que se ela abre a galeria, sutilmente, sem que você saiba, e veja algumas fotos que não deveriam ver ou habilitar ali o seu WhatsApp. Como você faz pra se proteger? Eu vou te mostrar agora. Pra gente conseguir fazer isso, antes a gente precisa deixar ativada uma opção que fica aqui em biometria e segurança. Lá embaixo, outras configurações de segurança, e a gente precisa ativar marcar janelas. Tem que deixar ativado, senão não vai aparecer essa opção de bloquear os aplicativos, tá? Clica aqui pra ativar. Se você tiver dúvidas, você pode clicar aqui, que ele vai te dizer como que você faz pra fixar e desafixar esses aplicativos, tá? E aí, como que você faz? Você, por exemplo, digamos que você vai emprestar o seu telefone pra ligações apenas. Você abre o aplicativo, na sequência você coloca em aplicativos recentes, e aqui no ícone, quando você aperta, agora vai aparecer essa opção fixar este aplicativo. Se você não tivesse ativado a opção marcar janelas, não estaria aparecendo a sua opção. Agora você clica em fixar aplicativo. Pra eu desafixar, no caso aqui dos botões, eu preciso segurar os dois, tá? Então, olha só. A pessoa vai utilizar o aplicativo. Se ela tentar sair, não vai sair, tá? Pra você sair, vai precisar segurar aqui. Olha só. Segurei. Agora sim, tela liberada. Então, essa é uma opção pra que você possa, por exemplo, proteger o seu aplicativo pra que a pessoa não mude. Ah, Vertão, mas ainda mesmo assim não tá tão protegido. Eu gostaria de colocar uma senha. Você pode também. Então, a gente vai lá em Biometria e Segurança novamente, em Outras Configurações, Marcar Janelas, aí você ativa aqui essa opção. Porque agora, por exemplo, agora vamos dar o exemplo da Play Store. Você vai emprestar a Play Store pra ele navegar. Vou clicar aqui, fixar esse aplicativo. Então, vamos lá. Vamos tentar desafixar ele? Ó, não vai conseguir. Vou precisar, ó. Só tô navegando dentro do próprio aplicativo, ó. Eu não consigo sair da Play Store. Pra sair, ó, tem que segurar e aí ele volta pra tela inicial, ou seja, onde tem senha. Então, a pessoa não vai conseguir navegar num outro aplicativo se você não permitir. Essa opção de marcar janela já deixa ativada, gente. Porque se alguém for pedir o seu smartphone, até você lembrar onde que fica o marcar janela pra ativar, pra travar, é mais fácil já deixar ativado. Porque daí, quando ele pedir, você vai lá, opa, beleza, tô aqui, ó. Fica essa janela, pode utilizar à vontade. Essa terceira dica, eu quero que vocês nunca precisem utilizá-la. Mas, se vocês precisarem, vocês vão ter que também deixar ela ativada, que é o envio de OSOS. Então, imagina, por exemplo, que você precisa mandar um sinal de OSOS urgente. E aí, como que você faz? Nessa função que eu vou te mostrar, você aperta três vezes o botão de power, com o celular desligado mesmo, ele vai mandar um sinal de OSOS pra um contato que você pré-determinou com sua localização. Vai gravar um áudio de cinco segundos e ainda tirar uma foto da câmera frontal e da câmera traseira, tá? Pra gente ter essa opção, é importante, então, primeiro configurá-la pra deixar ativada. Então, lá em configurações, recursos avançados, a gente tem uma opção aqui embaixo, que é justamente enviar mensagem de OSOS, que por padrão, vem desativada. A gente precisa ativá-la, né? Aqui, no caso, eu vou dizer que eu li e concordei com os termos. Vou adicionar, então, aqui uma mensagem de OSOS, tá? Eu preciso adicionar o meu contato. Selecionei a minha esposa. Então, agora, repara que ele vai mandar uma mensagem. Inclusive, ele vai anexar fotos da câmera frontal e traseira e, ao mesmo tempo, gravar um áudio. Agora, numa eventual necessidade, a gente aperta três vezes o power. Uma, duas, três. E olha só, três vezes bem rápida. Ele já acionou aqui, então, o envio de um SMS. Tirou uma foto com a câmera frontal. Uma foto com a câmera traseira. E gravou um áudio de cinco segundos. E aí, como eu falei, é uma opção que a gente não quer nunca utilizar e não quer que o nosso próximo utilize. Mas é legal você saber que tem essa opção. Então, ela pode ser utilizada desde um assalto, um sequestro, né? Ou algo que está acontecendo com você e você precisa mandar alguma mensagem para um parente próximo, como, por exemplo, um mau súbito. Então, é uma função legal para você saber que tem no seu smartphone Samsung. Beleza? A quarta e não menos importante dica é como você prevenir os seus dados de smartphones contra vírus. Porque muitas pessoas me perguntam, Vertão, tem vírus para esse smartphone? E eu respondo para você, meu caro Sam. Existe sim, tá? No caso aqui do vírus do celular, normalmente o principal objetivo é roubar seus dados. Seus dados pessoais, seus dados bancários. Então, você tem que se prevenir contra isso, tá? Na Samsung, a gente tem uma opção ali que você ativa o anti-malware. Como que a gente faz? Configurações. Lá embaixo, nós temos a opção Assistência do aparelho. E aqui dentro dessas opções, tem uma opção que está Segurança, que nativamente vem desativada. O que você vai fazer, então? Clica em Segurança. Quando você clicar em Ativar, ele vai te perguntar se você quer ativar o anti-malware. Eu vou colocar aqui Sim. E agora sim, seu aparelho está seguro contra a malware. A Samsung tem uma parceria com a McFi, que é uma empresa de segurança, tá? Especializada em antivírus. E aí você tem como dar uma varredura no seu smartphone para deixar ele mais protegido, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Chega aí. Bom, ele já está seguro. Mas agora você sempre vai ter a opção do quê? De verificar o seu aparelho também. Então, ele vai fazer essa varredura no seu smartphone, tentando detectar tudo que é malicioso no seu smartphone, que ele pode limpar para deixar o seu celular sem riscos e ameaças. Legal, né? Muitas pessoas que assistem aqui o canal acabam não se inscrevendo. Então, dessa vez eu estou lembrando vocês para que não se esqueçam de se inscrever. Agora, se você já é inscrito, carimba esse like, porque me ajuda com a divulgação desse vídeo para que ele alcance mais pessoas, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou facilitar para vocês. Eu vou tentar colocar uma bolinha aqui na minha mão, que aí quando você clica, você se inscreve. Além de dois vídeos sugeridos, inclusive, vídeos dessa série, tá bom? Então, clica aí. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até logo. Tchau!